Eita meus amigos, olha só quem eu vim visitar aqui, eu tava morrendo de saudade, a minha prima mais querida do Brasil, tava morrendo de saudade da minha prima, cheguei aqui, peguei a surpresa, tava ali, tava no dia a dia, tava na luta ali, na luta abraçada, que a nossa luta ali, vou dizer, luta pesada, é, exatamente, só mais quem tem coragem, quem não tem, tá nem olhando, não tem, não tá nem rendo, Não adianta, pois meu povo, estamos aqui com minha prima, saudade danada, eu acredito que o povo também fica com saudade, olha quando você passa um tempinho sem aparecer, cadê Dona Maria Sorridente, olha aqui, vamos mostrar aqui, nós trouxemos pra você, pra fazer a paçoca, é, exatamente, as castanhinhas que o Samuel trouxe pra nós fazermos a paçoca, eu prometi as castanhas, e eu vou dizer, com as castanhas dessas é delícia, Olha o tamanho, aqui é laranja, ainda tem uns cajuzinhos, trouxemos a laranja, exatamente, e os últimos cajus, exatamente, pois é, caju beleza, que perde uns cajus bons, meus amigos, aproveitei a viagem, Dona Rosa disse só, e eu tenho muita vontade de conhecer a Dona Maria Sorridente pessoalmente, e a casa dela lá, e aí quem foi que eu trouxe aqui, olha? É, exatamente, a Dona Rosa, a Dona Rosa veio, e aí nós tava lá, Dona Rosa, nós leva os cajus? Leva, não, mas tem pouco, pô, vamos embora pros pés, os poucos é como os primeiros, os primeiros quando chega, ou, você só alegria, e quando o derradeiro vai se acabando, do mesmo jeito, do mesmo jeito, quando nós corremos lá, sai, sai naquele pé de caju, atrás de caju, até que nós conseguimos, É verdade, aí as castanhas também, eu falei, e foi, olha, e comendei essas castanhas, faz dias que eu comendei, exatamente, com a Dona Rosa, exatamente, a armaria, olha, é delícia, as castanhas dessas armarias, eu digo, Dona Rosa, não podemos deixar de separar as castanhas, porque a gente vende lá, né? É, o Pascoal sempre tira, né, Dona Rosa, pra tá vendendo? É, exatamente, eu digo, olha, mas não podemos esquecer das castanhas da Banda Maria, É verdade, é verdade, nós esse ano arrastamos pouca castanha, Vai chegar cedo, nós ia assar umas hoje lá, Então, meus amigos, nós, eu vou ajudar aqui a Tonhinha, É, tá ajudando aqui a Tonhinha a fazer um suco, aqui na casa da Dona Maria, da minha prima, Maria Sorrentinha, Aqui vai ter que passar de novo, né? É Tem que aproveitar bem, que esses cajões aqui são os últimos, Olha, o derra dele? É Aí, Samuel, a água, a suco, né? Abre, Samuel, porque se colocar o tag, ia ficar bem preso, Põe o pessoal, as suas fãs, tá com saudade de você, né? Desapareça, não É Por que você desaparece? É, pra dar mais saudade, né? Eita, suco bonito Eita, Felipe Samuel Nós só vamos viajar, né? Pois é isso aí, meus amigos, nós estamos aqui na casa da minha prima, Maria Sorridente, Aqui com a Dona Jéssica Maria Teixeira Silva, Excelentíssima senhora, minha esposa É, sim Crocheteira mais famosa do Brasil É, não, não, deixa eu folgar mais, que eu quero comprar uns crochêzinhos, Eita Tá muito apontado Eita, tem uma promessa de vídeo aí, né? Os próximos cinco dias Eu acho que vocês só tem mais cinco dias de prazo Ô, mãe Só tem cinco dias pra nós fazer um vídeo das três crocheteiras, as crocheteiras do interior É Vídeo bom Tem umas surpresas lá, tem uns trabalhos lá Eu acredito Um mais bonito que o outro Coisa linda, viu? É, me mostro a dizer, somente mesmo Um caminhão de novidade Acredito Eu acredito Ó, Samuel, vou dizer É engraçado que ele diz assim Ele bota o prazo Eita pequena Já tem mais cinco dias Eita pequena Ele pensa que vai assim Olha, é ali E pra quem tem o neném? Ah, minha filha Aí, vou dizer Aí faz com uma história, hein? As minhas inscritas estão querendo Eu não posso fazer nada É, tá certo Quem manda as minhas inscritas Exatamente Pediu, você tem que obedecer, né? Tem que obedecer As minhas inscritas disse que queriam Dona Maria Sorridente, até pelo amor de Deus Oh, meu Deus E aí eu vim, porque não pode Olha É, tá só o R Você passa muito tempo sem aparecer nos nossos canais Que não é só no meu É verdade O povo entristece É verdade Suas fãs ficam triste É verdade Aí só sua alegria pra recuperar É verdade A, né? Pra levantar o astral das pessoas de novo É verdade Vamos embora pra parte boa Vamos todo mundo, todo mundo, todo mundo Jess Pode suco aqui, ó Quem quiser café, tem café quente Eu tinha passado, eu passei e fui gravaiar Vem, aqui tem café quente, quem quiser Dona Rosa, cafezinho, suco, o melhor suco É aí você aqui que escolhe o que você quer Uhum Se quer o suquinho, se quer o café Olha aqui pelo suquinho que eu fiz, marratoinha É, exatamente Ficou bom, irmã É bom fazer e tomar logo Uhum E aí é bom Você quer suco? Pensa num suquinho bom Ah, não Pega uma E bom, toda hora ele é bom Marra boca da noite pra gente tomar, ou uma rebalda Aqui tem uns biscoitinhos É, pode ficar arrumada Que a Tonha hoje não fez os salgados Não, não, que a minha filha foi lavar a roupa Uhum Foi muito bom É A minha prima me chamou pra mostrar os tocos dela aqui É, desde noite eu ajeito meus tocos Tinha ali Hum, diga aí Você tinha ali um pé de coisa aqui não? Didinho Não tava servindo? É, exatamente Tava atrapalhando, né? Tava atrapalhando Porque correu risco de derrubar a casa, né? É, exatamente Aí eu fui, tirei Mas eu tirar E aporreitei meus tocos E ainda vou pintar meus bichinhos Oh, rapaz, mas tá bonito Olha, fica lindo demais meus tocos Aqui ela já lavou Ah, larrei, tá tudo limpinho Eu vou até forrar pra não chojar Olha aí Eita Olha aí, já leio pra mim, eu limpei E aqui eu vou fazer a decoração Ah, sim Vou pensar como é que eu vou fazer a decoração É tudo feito, não é? É tudo óbvio Né? É lindo Olha o rapaz Aí eu vou comprar tinta Vou caçar porque eu gosto de corra bonita Isso Vou caçar uma tinta bonita Porque eu quero ele todo pintadinho Botar as cores A minha prima é criativa Eu gostei dos tocos Não é não, tá lindo E amanhã eu vou aporreitar aquele repado da ribaqueira ali Aham Aí eu vou aporreitar aqueles outros ali Muito bom Pois é Lindo meu toco Olha, deu três tocos É uma decoração Ei, coisa maravilhosa Aí tem que ajeitar as coisinhas da gente É sim E o outro é lá na frente Ela mesmo O neném deu pra ela Diz, olha, você pode plantar Ele pode já Por causa da umidade da água Olha Tá lindo Tá lindo demais E agora com a chuva É, exatamente Aí pronto Vai só crescer É, só rai na rai Então aí meu bichinho O outro é lá na frente Ei, Toninha Eu gostei, viu? Pois é Porque você derrubou as coisas secas aqui Derribou as bichinhas Aí, mas agora vamos botar Ah Olha, botou cada uma bichona Olha o tamanho dessa aí Eu lembrei de você Pois é Pois é Essa aí já tá de vez Tá quase de rir Falei lá Então ainda ganhei um de presente É, barro E foi quando você errei, olha E dava cada uma bichona lá em riba Eu digo aí minha filha Bem o que o Samuel disse Já tem muita É, se tirar e seca Aí ela se carrega É, exatamente Eu tô com minha risca ruim Eu não sei se essa bem aqui Tá boa, Samuel? Será que tá, ué? Tá não Ela ainda cresce Não é um pouquinho É, exatamente Pois é Não cresce mais E aí tá aí Barreira ao segurar Agora não segurar Que agora é meio raiinho em resminha Aí agora as folôzinhas Que tá dando agora não segurar Eita, minha prima Esse lugarzinho aqui é um paraíso Oi, pois é Oi E como a mais a pessoa Oi E dos divórcios rei que eu tenho Mas se você plantasse De tudo Ficaria tipo uma chacra assim Pois é Aqui tem quase de tudo Nós temos um pé de arco Pois é Tem um pé de acerola O rei que não já tá? Uhum Quando é para a semana santa Tem acerola ali As acerola ali Carregar Olha, já tá flor É, mas tem flor Só para o carro dar e churrinha Oi, oi E é grandão É, tudo foi eu que fiz a copa Aí amanhã o neném vai derribar os pau O comendo tá bonito É, aí eu vou mandar ele tirar a chuitinha maior Mas eu só meter os pau, olha Uhum Eu quero o grande para a gente tirar lá de longe Tá carregadinho de flor Olha, aí vai segurar tudo Porque as galinhas eu tirei daqui Estão tudo para o outro lado Ah, tá para o outro lado Uhum Aí agora, olha, olha as flores Olha, olha Olha, olha Já é, olha Já é as bichinhas Já é as bichinhas As frutinhas Aí tudo essa churrinha agora Aí vai dar Aí fica bom demais Só parece cabaria sua mãe Aí é cortadinha Pois é Mas aí Aí amanhã eu vou tirar isso daqui Ouça amanhã Mas parece que não vai dar cepinho não Hum Só aquele ali, olha Aham É Esse daqui vai dar um cepinho Pois é Ah, sim Mas eu mandava fazer três miudinhos Baixinhos É, tá É Eu digo, meu filho, faça três baixinhos Esse daqui eu vou mandar ele lá para o rei, tá Que dá mais grossinho aqui, olha É porque está indo também para o terreno Na lei ali, né Tá E aí raio muita folha Aí eu não quero, né É Aí eu vou tirar Aqui eu pratei só para fazer sombra Hum Agora esse daqui é rumã Eu vou deixar lá Hum O pezinho de margarida, hein Aqui é pé de rumã Eu vou deixar Aí o xizou da manhã Ele mete o serrote Muito bom Aí eu deixo só aquele da frente Eita Aí o outro pé de ato Mas ainda tem seca Eita, toinha Não deu conta Não deu conta Olha a toinha aqui lá Aí não deu conta É, tem que der embaloca Se der o bichinho não vai se Aí não vai carregar Olha a diferença Pois é Ganhou até um Olha Aqui, ó Já ganhei um Olha o xizou passando As bichinhas estão até Olha, até aqui tem mais Olha, eu do barilho É, toinha É, não É assim É Eu não tô bem com esse sapato Não tá bem não Como é que você tá achando Tá achando que tá Corte o meu sapato Não tá saindo não É, não sai não É porque eu tinha esquecido a minha chinela É Quando eu foria a tarde no carro Onde é o meu sapato Onde é o meu sapato Tá mangando, né Onde é a pessoa Onde é o meu sapato Aí você tá mangando É dos sapatos, né É, eu vou tá mangando Dos sapatos Vem pra cá, toinha Tá sainhada Tá sainhada? Tá não É Pois é, isso aí Já chega mais Se não vai pegar o áudio não É, exatamente Tá bom? Tá Pra se negar a pista fraca É Vai ter que cortar isso aí Olha aí, né Rapaz Não bote Que é pra saber Como é que você me trata Rapaz Aí eu tenho que cortar Botar só as coisas Que tá ok, né Não, né É É isso aí, meus amigos Nós estamos sinalizando aqui Mais um vídeo com minha prima Que eu tava morrendo de saudade E eu acredito que vocês também É Eu demoro a Zezinha É porque você tem sua luta Você tem seu emprego E aí, né Aí é a raguinha que você tem É uma raguinha que eu tenho Exatamente Pois é E é um quilominha até bom Da rua pra lá Mas a gente tava conversando Que nós vamos montar um esquema Com a menina duas vezes Tá certo Tá certo Pois é isso aí, meus amigos Nós estamos sinalizando aqui Mais um vídeo Para o canal Meu interior, minha vida Já ganhei uma ata É sim Mas, moço Quando eu serrei Mas a Maria derribou Aí sequinha Mas eu mandarei Neles derribaram Aquele outro ali Que agora vai segurar as bichinhas Vai Por causa da chuvinha Vai, sei lá É Já tomamos, já tomamos suco Já Tem suco com uma ratoninha E faz uma visita Que é sempre muito bom Eu já saio daqui renovar E toda vez que eu venho Tem chuva E não é, Samuel Olha, a rainha ali Exatamente As nuvezinhas Olha Toda vez Ah, é toda Outro dia Eu só me achei Como eu estou Tem energia Pois é Tem energia E estava limpo Era o calor É, o calor Pois é, é isso aí Meus amigos Se vocês gostaram Do nosso vídeo Vá lá Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no nosso canal Minha prima Mande um abraço Para o pessoal Que eu lhe amo tanto Assim como eu É, exatamente E domingo É a tarde de aniversário É, domingo É Vou fazer mês 60 Domingo Domingo Mas, que coisa Fazer mês 60 Domingo É, vou fazer mês 60 Isso merece uma comemoração É uma longa história Na minha vida Mande aí um abraço Aí para o pessoal Pois é Eu só tenho a agradecer Todos que já me ajudou Que eu amo de coração Tudo longe Foi muita emoção Muita alegria E só tenho a agradecer Todos Estamos aqui, né Minha prima Pois é E daqui mais uns dias Mais receita boa Exatamente Pois é Mas, é Só alegria Nossa parceria aqui Está só fortalecendo É verdade Pois é isso aí Meus amigos Até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí